Aí eu clico lá, compartilho e minimizo. Então nós já estamos ao vivo aqui para participar deste nosso momento de oração do Grupo de Oração Santa Teresinha aqui de nossa paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Não perca, não fique longe daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, às oito horas, nós iremos iniciar o nosso grupo de oração. Vá acessando, compartilhando, participe conosco deste momento tão especial que é o nosso grupo de oração da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus em Urindiúva. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim Brisa suave, vento impreduoso Chama que queima e purifica Fogo que ver fora Mais uma vez Mais uma vez Que Deus cuidar do nosso coração. Você que está aí com saudade De que nós possamos nos reunir No grupo de oração Hoje o Senhor faz de maneira diferente, meu irmão e minha irmã Então que você possa sentir a brisa suave do Senhor O Espírito Santo pairando, trazendo paz Acalentando Acalmando os nossos corações Para que a gente possa esquecer De tudo que nós vivenciamos Quando ligamos a televisão E deparamos com tantas notícias tristes Mas nós queremos clamar Desta noite Que o Senhor vem de encontro Com as nossas dificuldades Com as nossas fraquezas Com os nossos meios Colocamos no teu coração, Senhor E queremos Como é bom, Senhor Sentir o teu amor Colocar em cada um de nós Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim Teu amor Tocar em mim Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim O teu amor Tocar em mim Liza suave Vem-limentooso Chama que queima e purifica Fogo que devora Liza suave Vem-limento e pretooso Chama que queima e purifica Fogo que devora Fogo que devora E como é bom sentir E como é bom sentir O amor de Deus A Deus Este amor que vem Nos lavando De toda angústia De toda remota Este amor que vem Este amor que vem E como é bom sentir 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 Estão desanimados Estão desanimados Estão desanimados Estão desanimados Estão desanimados Para que a força do Espírito Santo E através deste nosso momento E através deste nosso grupo de oração Quero dizer para você Deus tem planos E estes planos Não deixarão de se cumprir Não será pandemia Não será dificuldade Distanciamento físico Que irá impedir os planos de Deus Pelo contrário Os planos de Deus Irão se cumprir Creia nisso E vivamos juntos Neste grupo de oração Aquilo que Deus tem Para mim Para nós que aqui estamos Para você Enquanto igreja doméstica Louvemos este Deus maravilhoso Quero te louvar Te engrandecer E programar Tua vitória em mim Ser todo Teu Ser todo Teu É o meu prazer Te seguirei Aonde for o Senhor Quero te louvar Quero te louvar Te engrandecer E proclamar Tua vitória em mim E proclamar Tua vitória em mim E proclamar Tua vitória em mim Ser todo Teu É o meu prazer Te seguirei Te seguirei Aonde for o Senhor Fala pro Senhor Fala pro Senhor Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Não quero tirar Os Teus olhos De Ti Quero que sejas Quero que sejas O centro Senhor Da minha vida Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os Teus olhos De Ti Quero que sejas O centro O Senhor O Senhor Da minha vida E assim como nós estamos colocando né És o centro Senhor da nossa história Da nossa vida Queremos Te louvar Te bendicei Te adorar Senhor Tu és santo Um Deus forte Um Deus misericordioso Um Deus amoroso Te louvamos E Te bendizemos Pela Tua vontade Pela Tua infinita misericórdia Deus forte Louvado sejas E assim minha irmã e minha irmã Louve esse Deus bendito Esse Deus amoroso Com as Suas palavras Com as Suas palavras Faça-lhe onde você está meu irmão A diferença Fala pro Senhor Tu és o centro Senhor Da minha história Da minha vida Da minha casa Do meu trabalho De louvo Senhor Deus bendito Deus amoroso Louvado sejas Pelo ser Te bendito Pelo Te bendito Pelo Te bendito Pelo Tua imprimida Pelo Tua imprimida Sim Senhor Te louvo Senhor Pelo Tua imprimida Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, nós te louvamos por cada pessoa que em seu lar agora faz o grupo de oração acontecer em suas casas. Quantas pessoas, Senhor, estão acessando, estão depositando as suas intenções, pedindo por suas famílias. Louvado seja, Senhor, porque nós somos a Tua família, Senhor. Vem dizer, Senhor, porque Tu és o centro de nossa existência. Glorificamos, Senhor, o Teu nome, porque o grupo de oração não está acontecendo somente em nossa igreja matriz, mas o grupo de oração agora de nossa paróquia está acontecendo em cada casa, em cada lar daqueles que estão nos acompanhando. de tantas cidades além de nossa cidade de oração, o grupo de oração, Senhor, está acontecendo nestas casas, nestes lares. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, glorificado seja a manifestação da Tua glória, porque nós cremos que Tu és o centro, Senhor. Nós oramos e exaltamos o Vosso nome, Senhor, porque estás presente em nosso meio, estás presente, Senhor, em nossa casa, nas casas daqueles que nos acompanham. Louvado seja, Senhor, porque estás presente nos hospitais, mediante aqueles que estão sofrendo esta pandemia. Nós, enquanto grupo de oração agora, Senhor, bendizemos o Teu nome, porque nós temos a certeza que o Senhor está em cada hospital. É por isso, Senhor, que nós, eu, você, nós, enquanto renovação carismática católica, declaramos isto. Tu és o centro, Senhor, porque de fato, o Senhor sendo o centro, nada poderá nos abalar, nada poderá nos derrotar. Portanto, o Senhor, glorificado seja, bendito seja o Teu nome, o Teu poder, a manifestação da Tua glória. Bendito seja, Senhor, por estar junto a nós. Quero te louvar, Senhor, por cada cidade, daqueles que nos acompanham, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em nossa diocese, em nosso estado de São Paulo, quantas pessoas agora estão sendo atingidas pela Tua misericórdia, Senhor, através deste nosso grupo de oração. Bendito seja, Senhor, glorificado seja, Senhor, o Teu nome. Bendito seja, Senhor, pelos Teus filhos. Bendito seja, Senhor, por nos darmos a graça, o privilégio de louvar o Seu nome, de podermos exaltar o Seu nome. Bendito seja, Senhor, pelas mídias que nos permite levar a Tua Palavra nas casas, nos lares. Portanto, Senhor, Tu és o centro de nós, aqui, nesta casa paroquial. Tu és o centro, Senhor, de nossa casa, de nossa família. Tu és o centro desta terra de Santa Cruz, o Brasil. Tu és o Senhor de cada estado, cada cidade. Tu és o centro. E nós queremos, neste grupo de oração, proclamar que esta pandemia cai por terra. Porque o Senhor é o centro. O Senhor é o princípio de nossa vida. O Senhor não nos deixará perecer. Portanto, Senhor, nós exaltamos o Teu nome nesta oração. E você, na sua casa, meu irmão e minha irmã, solte a sua voz também. Louro, Senhor, não importa que você esteja sozinho com duas, três, quatro, cinco pessoas. Solte a sua voz. Porque este grupo de oração está acontecendo na sua casa. Não acontece só aqui. Solte a sua voz. Porque o grupo de oração é aí na sua casa. É aí com a sua família. Não tem problema se você está sozinho ou sozinha. O grupo de oração está acontecendo aí. Portanto, solte a sua voz. Receba aquilo que Deus tem para você como promessa. Como aliança na sua misericórdia. Solte a sua voz. Oremos. Porque Deus está também aí com você. Este grupo de oração acontece aí na sua casa, no seu lar. Porque a igreja está aí no seu lar. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero girar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E para que o Senhor seja o centro da nossa vida, da nossa história, é necessário deixar o Senhor cuidar de nós. É preciso querer ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, nossa alma tem sede de ti. O nosso Espírito necessita da força que vem do alto. Nós clamamos, nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, velho dos quatro santandos do céu. Vem soprar a nós, Senhor, como um trinta e gostos. Que línguas de corpo, Senhor, venha sobre nós nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus, nosso Senhor amando. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sobra em nós, sobra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sobra em nós, sobra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Oh, reto imperdooso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com o teu poder. Raze o céu, ó meu Pai. Só pra hoje aqui, vem, Espírito Santo, vem. Oh, reto imperdooso, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Sobre todos nós Aí é onde você está Clama o Espírito Santo Na tua vida, na tua família Chama, chama o Espírito Santo de Deus Venha, Espírito Santo Venha cuidar de mim Venha cuidar de Deus Venha, Espírito Santo Eu abro a porta de teu coração E deixe o Espírito Santo de Deus Entrar e agir Venha, Espírito Santo Venha fazer de mim um novo ser Venha, Espírito Santo Trabalhar na minha vida Venha trabalhar para quem tem o que diz Peça ao Espírito Santo de Deus Que possa deitar no teu coração Que faz demorar Venha, Espírito Santo Consolar Venha fazer de nós instrumento do Senhor Venha, Espírito Santo de Deus Chama, chama a palavra Amigual Amém. E assim como o Espírito Santo de Deus, né, venha sobre nós, nós vamos tomar o Espírito Santo de Deus sobre a vida do Padre Tiago, o Padre Tiago que vai falar para nós, da Palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa encher todos os dedos do Padre Tiago, e se serve com Jesus o Senhor, que possa capacitar cada vez mais. Obrigada Senhor pela vida do Padre Tiago, que o Espírito Santo toma conta de todo o serviço, que possa ser capacitado para nos transmitir a Palavra de Deus, o Padre Tiago que seja Deus. E eu quero, se você tiver a Bíblia próxima a você, em suas mãos, que você possa pegar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Você verá o porquê o Espírito Santo impulsionou em nosso coração esta passagem. Ela é muito bonita em seu contexto, portanto convido você a meditá-la, a lê-la agora junto a mim. Talvez a nossa tradução seja um pouco diferente, mas que você possa. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Ouçamos. Certo dia, Jesus estava a bar à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Ele viu dois barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu um dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira, e não pegamos nada, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenhais medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Gostaria de repetir, antes de partilhar com você esta palavra de Deus, duas coisas. Simão Pedro disse a Jesus, Por causa da tua palavra lançarei as redes. Mas de uma forma mais forte, gostaria de, novamente, ler as palavras de Jesus a Simão. Não tenhais medo. Meu amado e minha amada, Nós estamos vivendo um tempo em que, muitas vezes, o medo toma conta do nosso coração. O distanciamento, o isolamento, estar longe uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, a saudade, nós vamos cultivando. Hoje, tive a oportunidade de partilhar, de forma breve, com a Zemara, falando para ela. Zemara, vamos nos reunir para fazer um breve momento de oração, um breve grupo de oração. E a Zemara, mais do que prontamente, ela não disse, vou pensar, vou ver. Mas ela disse o seu sim. E nós aqui, estamos, reunidos para viver o grupo de oração. Eu confesso que, a saudade, e tenho certeza que você está tendo saudade, do grupo de oração na igreja. E esta saudade, precisa, cada dia a mais, ser cultivada, para que, em breve, e o quanto antes, nós possamos, em nossa igreja, nos encontrar, enquanto grupo de oração. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, se está sendo difícil, se há os momentos de lágrimas, dificuldades, Jesus quer dizer para você também, não tenha medo. Jesus diz para mim, para nós, enquanto renovação, para você na sua casa. Jesus diz para toda a humanidade, as mesmas palavras que disse para Pedro. Neste tempo de pandemia, do coronavírus, em que nós temos medo de qualquer situação, Jesus diz para nós também, não tenhais medo. Em tempos, onde o medo vai crescendo, é preciso confiarmos nas palavras de Cristo. Não tenhamos medo. Sejamos como Pedro, sermos audaciosos. Pedro passou praticamente a noite pescando, podemos dizer, a tarde toda pescando. Não conseguiram pescar nada. E Jesus disse, olha, vai mais à frente, vão para águas mais profundas. Pedro não questionou Jesus. Muitas vezes nós questionamos, será que tudo isso que nós estamos vivendo, é castigo de Deus? Será que Deus está castigando o mundo? Deus não precisa fazer isso. Isso não é castigo de Deus. Nós não vamos questionar a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo. Que a nossa palavra seja como a de Pedro, sem questionar. Por causa da Tua palavra, eu irei lançar as sedes. O lançar as sedes hoje que o Senhor pede a mim, pede a você, é não termos medo de rezar em nossa casa. É de não termos medo de sermos igreja doméstica. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, sendo grupo de oração, sendo na sua casa grupo de oração, não ter medo de ser aquilo que Deus quer de cada um de nós. Deus vejeja muito de nós, irmãos e irmãs. Mas o sonho de Deus só irá acontecer em nossas vidas, se nós não tivermos medo. O medo atrapalha. O medo não deixa que a vitória e a confiança nos dê forças. Quero dizer para você, enquanto este grupo de oração que nós estamos aqui, não tenha medo. Esta tempestade, esta pandemia irá passar. E ela servirá para nos dar uma lição. O mundo muitas vezes precisa parar para vermos quem é o Senhor de nossa vida. Hoje, em quantas redes sociais, a mídia mais do que nunca, quantas pessoas, sobretudo da renovação, está evangelizando, fazendo momentos de oração, através do Facebook, Instagram e tantos outros meios, levando a palavra de Deus, onde aqueles que não podem se reunir, agora esta palavra é levada, é transmitida, é uma palavra de Cristo, não tenhais medo. E quero dizer a você, em autoridade, vivendo este nosso momento aqui de grupo de oração, para você, para a sua casa, para a sua família, não tenha medo. Jesus diz para você, coragem, sou eu. Às vezes temos medo, sim, o medo faz parte da humanidade. Mas o medo não pode ser maior do que a confiança na palavra de Deus. Hoje nós estamos em nossos lares, mas tenha certeza que amanhã nós estaremos anunciando a palavra de Deus nas ruas. Nós estaremos anunciando e retomando as nossas atividades pouco a pouco, principalmente na casa de Deus, na igreja. Mas hoje, a casa de Deus é o seu lar. Não tenha medo de fazer o grupo de oração acontecer na sua casa. Não tenha medo de você, não precisa hoje, mas amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, se reunir com a sua família, louvar a Deus, fazer um breve grupo de oração. Não tenha medo de ser aquilo que Deus deseja para você. O mundo quer que nós tenhamos medo. Os meios de comunicação, principalmente a TV, não falam outra coisa do que perdão da palavra de desgraça. Mas Deus nos dá a graça. Se a TV ou outros meios anunciam somente desgraça, eu quero dizer para você, Deus deseja anunciar a graça. Milhares e milhares de pessoas já foram curadas do coronavírus, mas a mídia, ela não deseja proclamar isso. E eu quero dizer para você, não tenha medo. Esta tempestade que é o coronavírus irá passar. Você pode dizer, ah, mas padre, quantos estão morrendo, sim, concordo com você. Quantas vítimas deste mal. Mas, nós não ficamos presos à morte. Para esses que já morreram, nós cremos na vida eterna. Cremos na ressurreição, que daqui a alguns dias iremos celebrar na Páscoa. E eu creio que essas pessoas estão celebrando a Páscoa em Cristo. Mas eu quero dizer, esta tempestade, este vírus irá passar. E em nome de Jesus, não irá atingir a sua família. Não irá atingir o seu lar. Porque se você não tiver medo, se você tiver a confiança como Simão Pedro, por causa da tua palavra, Senhor, eu viverei a fé. Eu lançarei as minhas redes. Não vai ser coronavírus. Não vai ser outras situações que virão, que vão nos afastar da palavra de Deus. Nada poderá impedir que a palavra de Deus seja viva em nosso coração. Nada poderá impedir que a igreja anuncie o Evangelho. Porque a igreja sou eu. Somos nós que aqui estamos. A igreja é você. Você é a igreja. Nada e nem ninguém poderá destruir esta igreja. Portanto, meu amado, eu convido você, neste grupo de oração Santa Teresinha, a crer naquilo que Deus tem para nós. Eu creio naquilo que Deus tem para mim. E eu não somente creio, mas tomo posse, por causa da palavra de Deus, por crer naquilo que Deus tem para mim. Eu quero lançar as redes. Portanto, neste momento, eu convido você, meu amado e minha amada, a colocar a mão sobre o seu coração. Nós estamos em um grupo de oração. O grupo de oração está acontecendo. Somos um grupo de oração. Você que mandou já tantos pedidos de oração, pedindo que a sua tempestade se acalme, pedindo que a sua família vença, pedindo que as suas tribulações caiam por terra. Você que está vivendo este grupo de oração, que possamos tomar posse e não ter medo. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, neste nosso grupo de oração, Deus está aí em sua casa. Deus está aí em seu lar. O Senhor te visita. No início deste nosso grupo de oração, nós clamávamos o Espírito Santo. E o Senhor dizia de uma forma muito forte em meu coração, este Espírito Santo, não somente ia ao seu encontro, mas este Espírito Santo, entrava em sua casa. Este Espírito Santo entrou em seu lar. O Espírito Santo está aí, te visitando. Portanto, eu quero pedir a você, meu amado e minha amada, por mais que venha as tribulações, por mais que estamos em meio a esta pandemia, o coronavírus, eu quero dizer a você, confie, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que nos dá a vitória. O nosso Deus é o Deus que tudo pode. Na sexta-feira, o Santo Padre, o Papa Francisco, concedendo a bênção para Roma, mas para todo mundo. Ele nos exortava, para não ficarmos presos ao medo. E eu fiquei olhando, o Santo Padre, na praça de São Pedro, ali, na chuva, sozinho, uma praça vazia, mas a atitude do Santo Padre, era uma atitude de aquela praça. estava cheia. E ela estava. Houve um grande sinal no céu. E eu tenho certeza, que Nossa Senhora ali estava. Ela se fez presente, nas orações do Santo Padre. E o que me comoveu, vendo depois fotos, aquela imagem de Cristo crucificado, de um lado, de um lado, o sangue. E nas fotos, que foram compartilhadas, nas mídias sociais, a água. Cumprindo aquilo, que a própria Sagrada Escritura, vai dizer. Jorrou, sangue, e água. Quero dizer para você, meu amado, e minha amada, você não está sozinho, não tenha medo. A igreja está com você. Deus está com você, aí no seu mar. E esta pandemia, em nome de Jesus, irá passar. Cairá por terra. E quero ir além, mais do que dizer isso. Se o maligno, desejou nos afastar, o maligno, mais uma vez, teve a sua cabeça, esmagada por Nossa Senhora. Porque nós não estamos afastados. Estamos juntos, unidos. Quantas famílias foram unidas, porque estão em casa. Talvez famílias que 3, 4, 5, 10, 20 anos, estavam distantes, e agora se uniram. O maligno, pensou que venceria, mas mais uma vez, ele foi derrotado, pela força e pela autoridade de Deus. Quando Satanás pensa que avança o passo, Deus aponta o dedo para ele, e diz para ele regressar mil. Portanto, se o maligno pensou que deu o passo, para a frente, Deus esmagou a sua cabeça, e ordenou ao próprio mal, que ele retrocedesse mil passos. Quando o mal pensa que vai avançar na nossa vida, meu irmão, minha irmã, tome consciência, não tenha medo, porque Deus fará, que todo este mal, volte para trás, porque o Senhor, é o Senhor da promessa. Portanto, diga assim, meu irmão, minha irmã, eu não terei medo, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor está comigo, o Senhor está na minha casa, o Senhor está no meu lar, o Senhor está no meu lar, portanto, mesmo que venha tempestade, portanto, mesmo que venha tempestade, eu não terei medo, eu não terei medo, viverei a minha fé, porque em nome de Jesus, porque em nome de Jesus, a vitória está acontecendo, a vitória está acontecendo, e esta pandemia, não entrará em minha casa, não entrará na minha família, não entrará no meu lar, não entrará no meu lar, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor está comigo, e onde o Senhor está, o mal não avançará, o mal não avançará, amém. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz e vem de Ti, Senhor, aumenta minha fé em Ti, não me deixe pra queixar, jamais, ouçou da Tua voz, quando vai calar, não preciso esperar, a tempestade vai acalmar, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz e vem de Ti, Senhor, a vida da minha fé em Ti, não me deixe pra queixar, jamais, ao som da Tua voz, quando vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar, a tempestade vai acalmar, que nós possamos deixar Deus cuidar, tudo aquilo que estava dentro de nós, tínhamos medo, medo até mesmo de sair da porta de casa, quando dava dor de cabeça, uma dor na face, já vem assolando o coração, aquele medo, que fofo, já, nossa, será onde eu fui, com quem eu estive, por quê? Será que já é o coronavírus? Tudo que está tirando a paz do nosso coração, tudo que está inquietando, noites mal dormidas, que o Senhor tenha caído, porque tem desmedo, 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 E com esta canção, vai dizendo ao Senhor quais são os seus medos Vai apresentando ao Senhor, Senhor o meu medo é este, é este Apresente ao Senhor o seu medo, a sua insegurança Vai entregando ao Senhor Aproveitemos este momento para sermos curados destes medos Porque Jesus diz para mim, para você neste grupo de oração Por que você tem medo? Coragem, eu estou contigo Por que você tem medo? Apresente o seu medo ao Senhor Apresente o seu medo a Deus O seu medo não pode ser maior do que a ação de Deus O seu medo, o nosso medo, porque eu me coloco junto com você Porque eu também tenho os meus medos O nosso medo não pode ser maior do que a ação de Deus Eu não posso colocar o meu medo acima de Deus Portanto eu faço um desafio a você agora Se você deseja ser curado dos seus medos Diga aos seus medos Você aí da sua casa, diga mesmo Senhor o meu medo é este, é este, é este Apresente o seu medo Porque o Senhor está perguntando, dizendo a você Diga aos seus medos Porque eu quero te curar Eu quero te livrar destes medos Não deixe esta graça passar, meu irmão e minha irmã A graça é agora, diga, é um ato de coragem Para sermos libertados é preciso ter coragem Se Pedro não tivesse tido a coragem de ir ao mar Ir além, quando Jesus disse Se vai, lança as redes, as águas mais profundas Se Pedro não tivesse tido a coragem de entrar no barco Ir no meio do mar Naquela madrugada Tivesse tido a coragem de lançar as redes Pedro não teria pescado Portanto, é preciso ter coragem De dizer Diga agora aos seus medos Eu também quero apresentar os meus Nós vamos apresentar o nosso Diga o seu Diga, Senhor o meu medo é este, é este, é este Não tenha medo de dizer O Senhor está aí com você, meu amado Se você quer se libertar O momento é agora De dizer para o Senhor Os seus medos As suas inseguranças Portanto, apresente Apresente ao Senhor Enquanto esta canção É cantada É proclamada O Senhor está dizendo Está perguntando para você Por que tem desmedo? Portanto, digamos o nosso medo Não tenhamos medo De dizer o nosso medo Que tem desmedo? Que tem desmedo? Que tem desmedo? Que tem desmedo? Toda insegurança Todos sentirem-se apavorados Todo medo de ficar doente De pegar o coronavírus Todo medo até mesmo de sair da rua Todo medo até mesmo de sair da rua Tudo aquilo que vem assolar O coração chega a ficar acelerado Quando sai, quando pega Alguém sai da rua Que pegou na sua mão E você ficou apavorado Senhor, vem Venha curar os negros Venha restaurar Toda palavra de maldição Lançada sobre si mesmo De que se pegar o vírus Queria tirar a própria vida Caia por terra Em nome do Senhor Vem de socorro e auxílio De cada um de nós Porque tem desmedo 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 E as ondas vêm me agitar, e a fé começa pra queixar O medo se instaura no lugar, esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo, posso ouvir a tua voz E dizendo, por que tem desmedo, por que tem desmedo, por que tem desmedo Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti, Senhor Aumenta minha fé em ti, não te deixa sacrificar jamais Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti, Senhor Aumenta minha fé em ti, não me deixa traquejar jamais Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar A tempestade vai acalmar Que você possa sentir a presença de Jesus aí na sua casa Eu convido você a ir além até mesmo a tocar na sua cabeça E nesse toque, sinta a mão de Jesus A lhe tocar, sinta a mão do Senhor Aonde acalenta Aonde faz com que tudo aquilo que estava atribulado Tudo aquilo que estava lhe trazendo Afavoramento, afavoramento, tudo aquilo que estava te deixando sem chão Através do toque do nosso Senhor A paz interior possa reinar agora Na sua casa, no seu coração, na sua vida Toda falta de paciência Esse conviver junto com a família Que estava trazendo assim Brigas, desentendimentos Curta esse momento com a sua paz Porque o Senhor traz A paz interior A qual você possa tomar posse Tudo aquilo que estava trazendo Desentendimento entre a faixa Brigas entre os irmãos Toda falta de paciência É um paraboludo Principalmente o esposo Com a esposa A esposa do esposo Calma, Senhor Traga serenidade aos corações Toda a ansiedade possa cair no terra Em nome de Jesus Que a Tua paz reine os corações Reina, Senhor Tu és o centro, Senhor Da nossa casa Tu és o centro da nossa família Da nossa vida, Senhor Todo pensamento acelerado Coração agitados Que caia por terra Em nome do Senhor Jesus É hora de aproveitar o momento De tranquilidade De calma Aproveitar o momento em família Em oração A palavra de Deus É hora de renovar as nossas forças Muitos que não tinham tempo Viviam numa correria Num agitamento Não tinha tempo pra nada As 24 horas do dia Eram Quase que impossível Realizar aquilo que queria Mas Senhor Vem acalentando Vem tranquilizando Vem trazendo a paz tão necessária É momento de reflexão É momento de pensar O que temos que mudar O que é necessário O que realmente é essencial Para a nossa vida O que é necessário O que eu tenho que deixar de lado Vai tocando no coração De cada um Vai mostrando O que eu preciso mudar O que precisa ser diferente Senhor Mostrar a cada um As necessidades O que realmente é vital O que realmente é essencial Senhor É hora de jogar as redes Acreditar no novo amanhecer Que o dia amanhã vai ser diferente Que nós possamos Já desde agora Acreditar Ter essa fé Essa fé que nos restaura Que nos renova Que nós possamos também Levar essa fé Aos nossos irmãos Tantos irmãos Que se encontram desanimados Quando nós ouvirmos Palavras de pessimismo Que nós peçamos ao Senhor A sabedoria Que possamos acalentar os corações Desacelerar É essa palavra Que o Senhor Coloca no meu coração Desacelerar O que eu tenho que parar Na minha vida O que eu preciso dar Um tempo O que é realmente necessário Um tempo pra minha família Pra minha casa Um tempo pra oração É momento de introspecção De olhar pra dentro de si O que precisa ser mudado Aproveitemos esse tempo Esse tempo de graça Antes não tínhamos tempo Vivíamos numa correria danada Agora está sobrando tempo Que nós possamos fazer uso Desse tempo Um bom uso Na presença do Senhor E sairmos renovados Transformados Depois que tudo isso passar Que já está passando Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Também Aumentar a confiança No Senhor É entregar pra Ele o reino Deixar o Senhor Conduzir A sua vida Desacelerar É parar É parar e ouvir o Senhor E estar à frente E essa tempestade Acalmada Eu convido a você A fechar os seus olhos E trazer pra dentro de si Essa imagem O barco A sua casa A sua família E a frente Com o remo na mão Jesus Direcionando Jesus cuidando Jesus sendo Realmente o centro Nós cantamos Tu és o centro da minha vida És a armazão da minha alegria Mas nós não estávamos Deixando Ele Ser o centro Nós queríamos pegar Aquele remolio E ir para outro canto Mas o Senhor Está à frente Nós vamos tomar posse Tomemos posse Nesta noite De deixar Jesus Ser Deus Jesus ser o centro Da nossa história Da nossa vida E que essa paz Do Senhor Permaneça Em nossos corações Obrigada Você já tem que estar De acalmada Tomamos posse Sim Deu a firma Tantas famílias Agora Viu o novo Tantas famílias Que estavam sentindo Assim Oprimida Uma tristeza Muito grande Tinha perdido Até a fé A confiança E nesta noite Sentiu O tocar de Deus No coração Sentiu O soprar O vento novo O vento do Espírito Santo Famílias sentindo A presença De Deus Esse revigorar De Deus No teu lar Abrace isso Meu irmão Tenha fé Esse momento De graça Dentro das nossas casas Na nossa família E você e o seu lar Já vai agradecendo Ao Senhor Nós passamos Aqui Neste grupo De oração Já vai voltando E vem dizendo Ao Senhor Porque vivemos Hoje É um momento Único Que vivemos Hoje Na presença Do Senhor Já vai agradecendo Já vai louvando Porque Jesus Tomou conta Da tua vida E tomou conta Do teu lar Obrigada Senhor Já louva a Deus Por um grupo De oração Da sua atividade Da sua caróquia E nós já louvamos E vem dizendo Ao Senhor Pelo grupo De oração Aqui de Olinduva Da nossa paróquia São Jerezinho Do menino Jesus Já vai louvando E agradecendo Ao Senhor Porque Deus Realizou Realizou milagres E prodígios Hoje Na história Da tua vida Através Deste grupo De oração Obrigada Senhor Louvado Seja Deus Que na próxima Semana Nós podemos Preparar Tudo de bom Que o Senhor Quer De nós Para você Deus Deus seja louvado Pela tua vida Que nós recebemos Agora a bênção Do Padre Tiago Da nossa vida Do nosso lar E que podemos Podemos Deitar E dizer Senhor Obrigado Por tudo este momento Que eu vivo Louvado Seja Deus E antes Louvar a Deus Por tudo que Deus Realizou Eu quero louvar A Deus Pela vida Das servas Que aqui estão Que deram Um sim Para hoje Este grupo De oração Acontecer O nosso Deus É um Deus De milagre É um Deus De promessa E se hoje Está acontecendo Este grupo De oração É porque Deus desejou Foi sonho De Deus Eu tenho certeza Que este sonho De Deus Se concretizará Na sua vida E aquilo Que aqui foi proclamado Com certeza Deus irá realizar Porque o nosso Deus Não realiza As obras Pela metade O nosso Deus Faz Por completo Creia nisso O nosso Deus É um Deus Que realiza Por completo Portanto aquilo Que Deus iniciou Na sua vida Meu amado Minha amada Na sua família No seu lar Deus irá realizar Por completo Deus não Te deixa Desamparado Eu quero te fazer Um convite Na próxima Segunda-feira Nós teremos Às sete e meia Da noite A missa E após a missa Às oito e meia Da noite Eu não disse Para a nossa coordenadora Mas vou ser Audacioso Audacioso Em dizer Nós nos reunimos Novamente Como grupo de oração Mas não será Às oito Será Às oito e meia O nosso grupo de oração Na próxima segunda Da mesma forma Como hoje Você no seu lar Já se prepare Já se prepare Deixe a Bíblia Próxima de você Pertinha de você Para que na próxima Segunda Missa sete e meia Em seguida Às oito e meia O grupo de oração O grupo de oração Santa Teresinha Aqui de Oriente Uva Que irá acontecer No seu lar Portanto Eu já lanço Esse convite Tenho certeza Que Deus tem Grande promessa Para o nosso Grupo de oração Aqui em Oriente Uva Mas também Para você Para o seu grupo De oração E eu tenho certeza Que quando nós Aqui em Oriente Uva Ouvirmos Podemos retomar As nossas atividades Que nós possamos Enquanto grupo de oração Encher esta igreja Porque a nossa sede É muito grande A sua sede A minha sede A nossa sede É grande E que nós possamos Quando ouvirmos Podemos voltar Voltar com muita sede Para beber da fonte Claro que você já está Bebendo deste grupo De oração Mas nada melhor Do que enquanto Família Renovação Carismática Enquanto grupo de oração Santa Teresinha Estarmos na igreja Novamente reunidos Fisicamente Eu espero você Nós esperamos você Na próxima segunda Às oito e meia da noite Para que o grupo de oração Aconteça em seu lar Cristo espera você Na próxima segunda Que possamos Esta semana Vivenciar a fé E tomar posse Daquilo que hoje Deus Desejou E Deus Proclamou Para você Para a sua vida E antes desta benção Que possamos Nós aqui Você aí na sua casa Grupo de oração Aí na sua casa Estamos Em mais de Cento e cinquenta Pessoas O grupo de oração Está grande E com certeza Será muito maior ainda Porque com os compartilhamentos Que você fará Será mil, duas mil, três mil Pessoas atingidas por este grupo de oração Que nós possamos Tomar posse Daquilo que Deus realizou Este local Aqui na casa Paroquial Ficou pequeno Porque nós estamos Em mais de cem pessoas Reunidos em grupo de oração O grupo de oração Está acontecendo Portanto Você aí no seu mar Convido você A juntos Enquanto grupo de oração A pedirmos a Nossa Senhora De Pentecostes Que ela desde já Prepare o nosso coração Eu sei que Pentecostes Ainda está longe Mas que ela já Prepare o nosso coração Para vivermos Pentecostes Para vivermos Aquilo que Deus tem Para nós Enquanto projeto Deus tem promessa E que pela intercessão De Nossa Senhora De Pentecostes Esta promessa Se concretize Mas de fato Para que ela se concretize Você precisa crer Você não pode ter medo E na próxima segunda-feira Nós esperamos Eu A Simone A nossa coordenadora Zemara A Norma A Eliane Todos os servos E servas Do grupo de oração Daqui Do nosso grupo de oração Santa Terezinha Espero você Às oito e meia da noite Na próxima segunda Para juntos Participarmos Para juntos Claro no seu lar Vivemos O grupo de oração Portanto Peçamos a Nossa Senhora De Pentecostes Que cubra Cada um de nós A nossa casa Com o seu manto sagrado Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora De Pentecostes Rogai por nós Eu quero Louvar a Deus Pela vida De nossa coordenadora A Zemara Que disse o seu sim Tão prontamente Hoje Para que o grupo de oração Pudesse acontecer Que nossa coordenadora Tenha forças Cada dia mais Para levar à frente Aquilo que Deus Suscitou no seu coração Como propósito Ideal de vida Na pessoa de nossa coordenadora Quero louvar a Deus Por cada ministério Por cada servo De nosso grupo de oração Você como servo Peço que você Durante essa semana Interceda pelo grupo de oração Que irá acontecer Na próxima segunda Às oito e meia da noite Novamente No seu lar Na sua casa Que possamos Fazer um grande grupo de oração E que Deus possa Agir em nossa vida Portanto Que pela intercessão De Nossa Senhora De Pentecostes São José De São Miguel Arcanjo Desa sobre você Sobre o seu lar A sua família Aqueles que você ama Contra toda espécie De doença e fraqueza A benção de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai E Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Que Nossa Senhora De Pentecostes Te proteja E meu amado Minha amada Nós te esperamos Próxima segunda Missa sete e meia E às oito e meia O nosso grupo de oração Na sua casa No seu lar Maria passa a frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Pro sagrado Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Pro sagrado Seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Amém